Glória a Deus, aleluias, soberano Deus, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de glória, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, vem diante de ti, Senhor, nesta manhã, para te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias. Pai querido, Deus amado, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu te apresento, Senhor, meu Deus, meu Pai, essas pessoas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que estão ouvindo este vídeo, neste momento, meu Deus e meu Pai, ah, papai, o Senhor conhece o coração delas, o Senhor conhece o coração deles, Pai, você sabe aquilo que eles necessitam, então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, oh Pai, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã, meu Deus e meu Pai, abra a porta, Senhor, de um emprego, Senhor, meu Deus e meu Pai, se necessitam, restaura, Senhor, o lar, restaura, Senhor, a saúde, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai, Pai querido, Deus amado, que nós podemos começar esta semana abençoada, cheia de vitória, sim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, oh Pai, Pai querido, Deus amado, visite-me neste momento, oh Pai, os hospitais, visita, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, o lar desse irmão, dessa irmã, Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, oh Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.